A Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal continua. Hoje foi divulgado o balanço parcial das ações. A repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, uma boa noite pra você. Boa noite, Aline. Foram registrados 767 acidentes nas estradas federais, com 31 mortes nos dias 3 e 4 de junho. Foram realizados quase 20 mil testes do bafômetro. 295 pessoas foram autuadas por dirigir sob efeito do álcool. E outras 54 pessoas foram presas por dirigir embriagadas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o foco da Operação Corpus Christi é a prevenção. E o motorista deve ficar atento às dicas de segurança antes de pegar a estrada. Fazer a manutenção preventiva do veículo, principalmente dos itens de segurança, como o sistema de freios, sistema de iluminação e sinalização. Manter o farol sempre aceso, não só pra ver melhor, mas também pra ser visto, mesmo durante o dia. Não é obrigatório pela legislação durante o dia, mas a gente já viu que isso evita alguns acidentes. Não fazer uso de substância psicoativa. Tomar cuidado, inclusive, não só com bebidas alcoólicas, mas outros tipos de drogas e também medicamentos que possam dificultar as reações no trânsito. Dirigir sempre descansado, fazer pausas a cada três horas. E em caso de pegar chuvas durante a estrada, reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança do bordo da via e do veículo que está à frente. A operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal será realizada até a meia-noite de domingo. Aline. Tá certo, Priscila Machado. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Priscila Machado.